Jornal da Cidade, oferecimento Unilavras, ensino que transforma vidas e Nilson Imóveis, com você em cada momento. Vem ser Unilavras e se preparar para a sua melhor versão. Olá, para você que está conosco aqui no Lavras TV. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos juntos conferir agora o que é destaque nesta edição do Jornal da Cidade. O comércio vai funcionar em horário especial na véspera do dia dos namorados. Saiba o que abre e o que fecha durante este feriado de Corpus Christi aqui em Lavras. Emprego? Confira as vagas ofertadas para diferentes setores do mercado de trabalho. Júnior Murad traz todas as informações do esporte. Teve vitória do Atlético Fora de Casa na Libertadores. E ainda, saiba como fica a previsão do tempo para Lavras e região amanhã. Hoje é quarta-feira, dia 7 de junho, e o seu Jornal da Cidade já está começando. Música Considerada a terceira data mais importante, ficando atrás apenas do Natal e do Dia das Mães, o dia dos namorados fecha o primeiro semestre, movimentando todo tipo de comércio e público. Pensando nisso, a Câmara de Dirigentes Logistas de Lavras divulgou que o horário de funcionamento do comércio será especial nos dias que antecedem a data. Na próxima sexta-feira e no sábado, os clientes terão mais tempo para comprar o presente da pessoa amada, como explica o presidente da CDL. Vamos acompanhar. Fala pessoal, aqui é o William, presidente do CDL de Lavras. Eu vim aqui fazer um chamado para você que nos assiste aí pelo Lavras TV, que estaremos funcionando no comércio na sexta-feira até as 19h, e no sábado até as 14h, para os dias dos namorados. Então você aí que nos prestigia com a sua audiência, valorize o comércio local, e nós, como entidade, sugerimos a todos os empresários que estendam o horário de atendimento na sexta-feira até as 19h e no sábado até as 14h, para poder alavancar as vendas aí, uma vez que Lavras, sem sombra de dúvidas, tem um número expressivo de empresas, de lojas, e que tem um preço muito sugestivo, e com certeza, aquela beleza, aquele toque, que só os empresários sabem fazer para a região toda. Forte abraço, valorize o comércio de Lavras, conte com a CDL, e o que precisar, estamos também aqui à disposição de todos vocês. Um abraço, boa noite. Muito obrigado ao presidente da CDL, William Natividade. Olha, nesta quinta-feira é o Dia de Corpus Christi, a festa da Igreja Católica que lembra a instituição da Eucaristia e celebra o Corpo de Cristo. Em Lavras, alguns estabelecimentos estarão fechados por causa do feriado. De acordo com o Decreto nº 17.097, a Prefeitura determinou que será ponto facultativo nas repartições públicas municipais, direta e indiretamente, com ressalvas, é claro, para os serviços essenciais. Vamos a eles. Coleta de lixo, que será realizada normalmente. Não haverá coleta seletiva nesta quinta-feira. Já na sexta, volta a ser realizada normalmente. A UPA estará aberta para atendimento. A Defesa Civil vai funcionar durante o período em esquema de plantão. As agências bancárias não estarão funcionando para atendimento presencial ao público no feriado. Mas atenção, os caixas eletrônicos e os serviços online vão funcionar normalmente para os clientes. Na sexta-feira, as agências bancárias vão abrir normalmente. Chegou o momento das oportunidades de emprego. Se você está precisando, fique atento então para as vagas que estão sendo oferecidas em diferentes setores aqui do mercado de trabalho em Labras. Assistente administrativo, atendente de padaria, auxiliar de logística, encarregado de manutenção e escrevente. O Cine Y fica na Praça Monsenhor Domingos Pinheiro, número 79, no Centro de Labras. E para mais informações, acesse mg.gov.br ou ligue para o 3826-6666. Desculpa, 6661. O telefone que está aqui no seu vídeo. Hora do esporte aqui no Jornal da Cidade. O grande Júnior Mourad já está chegando por aqui para trazer todas as informações mais importantes desta quarta-feira. E olha, teve vitória do Atlético fora de casa na Libertadores. Não é isso, Mourad? É verdade, Fred. Um abraço para você e para quem acompanha o Jornal da Cidade desta quarta-feira. Estou chegando por aqui para falar do Atlético que encaminhou a sua classificação à próxima fase da Copa Libertadores. Uma vitória importante, você vê aí o gol do atacante Hulk num contra-ataque daqueles de Almanac no segundo tempo. Aliás, no primeiro tempo foi ruim. Um jogo fraco tecnicamente em Lima, no Peru. Mas na segunda etapa o Aliança Lima saiu um pouco mais para o jogo, dando espaços preciosos para que o Atlético pudesse se articular da maneira como aconteceu o gol do Hulk. Um rápido contra-ataque, o Pavon servindo o Paulinho na direita. E aí a visão de jogo deixando o Hulk livre para só empurrar para o fundo das redes. Uma vitória maiúscula do Atlético porque a equipe chegou a 9 pontos. A gente vê também o gol do outro jogo do grupo, que aconteceu também ontem, na Arena da Baixada. O Furacão garantiu a sua classificação com um gol do Christian. Bateu o Libertar por 1x0. A situação é a seguinte, o Furacão tem 10 na chave, no grupo G da Libertadores. O Galo foi a 9 e deixou o Libertar com 6. Aliança Lima já eliminado. Na última rodada, 27 de junho, no Paraguai, o Libertar recebe o Atlético. E aí o Galo tem uma vantagem bem confortável. Ele pode até perder para o Libertar por um gol de diferença, que mesmo assim vai garantir a sua vaga. O ideal é vencer e torcer por um tropeço do Furacão para que o Atlético, além de se classificar, ainda pode, de repente, terminar como o primeiro deste grupo G. Vamos falar do América também, porque o Coelho bateu com gols de Aloysio e Breno. O Milionários da Colômbia, ontem em Belo Horizonte, uma vitória importante. Dá uma embolada nesse grupo F da Copa Sul-Americana. O Defensa e Justiça venceu e se classificou. Mas o América ainda vai para a última rodada, precisando da vitória e tentando tirar uma diferença no saldo de gols. O América pega o Penharol. Aliás, o Penharol, um vexame, né? Não ganhou um jogo sequer, não fez um ponto sequer neste grupo. O América precisa vencer e tirar a diferença hoje 5x3 no saldo de gols para o Milionários, que tem parada torta, joga fora de casa na Argentina contra o Defensa e Justiça. O América ainda pode entrar como o segundo classificado neste grupo da Copa Sul-Americana. E para a gente só fechar o giro aqui, lembrando que vem aí a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro diferente de Atlético e América, passando a semana aí, fazendo ajustes. Cruzeiro não vence há 5 jogos e sinal de alerta, querendo ou não, está ligado. Lá na toca da Raposa 2, o Pepo acertando a equipe para enfrentar o Bahia no jogo do fim de semana no Campeonato Brasileiro. E amanhã a gente traz mais detalhes da décima rodada do Campeonato Brasileiro, Fred. Muito obrigado ao Júnior Murad. Você vai acompanhando tudo aqui no LavraCV. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para Lavras e região amanhã. A quinta-feira de feriado terá sol o dia todo, sem nuvens no céu e noite de tempo aberto. A temperatura mínima prevista será de 11 graus e a máxima 23, ventos de 9 km por hora e a umidade relativa do ar, na casa dos 49%. Bem agradável, né? Esta foi mais uma edição do Jornal da Cidade. Continue acompanhando tudo o que é notícia em Lavras e região aqui no portal do Lavras TV. Acesse também o nosso canal no YouTube. Curta e compartilhe os nossos conteúdos do Instagram e do Facebook. Lavras TV, o seu canal de informação na internet. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho